Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu paquitão Tava, 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 tava Tava, tava, tava Tá ok Otama Echane Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, e hoje eu tô fazendo, faço, faço, faço Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, e hoje eu tô fazendo, faço, faço, faço Então, toma, 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 toma Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.